Pessoal, estou de volta. Agora eu quero falar sobre o Hospital de Amor, o maior hospital de câncer da América Latina. O Hospital de Amor desenvolve diversos projetos que tem como meta oferecer excelência e humanização na realização de exames preventivos gratuitos à população. Aqui na região, por exemplo, tem a unidade de Fernandópolis, mas o Hospital de Amor está presente em cinco estados brasileiros. E agora, gente, no fim do ano, que tal ajudar esse hospital que faz um belíssimo, mas um belíssimo trabalho mesmo. Confere aí como você pode fazer esse gesto de amor. Começou a campanha Caminhos de Amor, do Hospital de Amor, o maior hospital de câncer da América Latina. Agora, existem muitos caminhos para fazer o seu amor chegar até a gente. Por débito automático. Por imposto de renda. Por boleto bancário. Pelo 0500. Entre diversas outras formas que você encontra no nosso site. Abra o coração nesse final de ano. Afinal, o amor sempre encontra um caminho. E o amor sempre vence, né? Mais uma iniciativa aí e apoio do nosso SBT Interior do Bem. Separei os telefones para quem está em casa e não conseguiu anotar. Vamos ajudar, gente? Olha só. Para doar R$10,00, R$0,500, R$504, R$12,10. Quem quer doar aí R$20,00? R$0,500, R$504, R$12,20. Está com um dinheirinho? Quer fazer um gesto de amor ainda mais intenso? Cinquentinha. Vamos lá, gente? R$0,500, R$504, R$12,50. Vamos ajudar o Hospital de Amor, que realmente faz um trabalho muito sério. Quem precisa ou quem já conhece alguém que passou por ele sabe do que eu estou falando. Então vamos ajudar, né? Os números aí apareceram para você. Qualquer coisa você entra também no site ou no nosso portal de notícias. para conseguir pegar mais informações e mostrar o quão bom é ajudar o próximo, ajudar quem precisa e ajudar trabalhos sérios como esse que eu te mostrei agora.